A gente vai com imagens agora ao vivo de Brasília enquanto eu leio a nossa manchete principal porque quem fala agora é o presidente do Congresso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco e ele cobrou agora há pouco uma retratação do presidente Lula pela comparação entre a situação dos palestinos na faixa de Gaza com a de judeus durante o Holocausto. Ele disse o seguinte, ainda que a reação feita pelo governo de Israel venha a ser considerada desproporcional, excessiva, violenta, indiscriminada, não há como estabelecer um comparativo com a perseguição sofrida pelo povo judeu no nazismo, palavras do Pacheco. Ele disse ainda, estamos certos de que essa fala equivocada não representa o verdadeiro propósito do presidente Lula que é um líder global conhecido por estabelecer diálogos e pontes entre as nações motivo pelo qual entendemos que uma retratação dessa fala seria adequada pois o foco das lideranças mundiais deve estar na resolução do conflito entre Israel e Palestina. Disse ainda que não podemos compactuar com as afirmações que compararam a ação militar que está ocorrendo na região neste momento com o Holocausto, o genocídio contra o povo judeu perpetrado pelo regime nazista na Segunda Guerra Mundial, palavras do presidente do Senado. E aí está Alice, esse posicionamento público, Pacheco cobrando uma retratação do presidente Lula. Ele está no papel deles. Eu acho pouco provável que o Lula faça uma retratação nos moldes que Israel está cobrando porque seria aceitar a forma como o chanceler agiu com o nosso embaixador. Então eu acho pouco provável que venha uma retratação dessa forma. Mas acho que especialmente a chanceleria dos Estados Unidos e a do Brasil vão chegar a uma forma protocolar de tratar o assunto sem que seja exatamente uma retratação, mas que pode ser interpretada como uma retratação. Eu acho que vai ficar mais ou menos nesse caminho. Não sei se eu estou, mas não vejo espírito no Palácio, no governo, especialmente no centro do governo do Palácio, presidente Lula, presidente do Ocidente, de que haja uma retratação nos moldes que Israel está pedindo. Queria chamar a atenção para a fala do Jacques Wagner, aí no plenário, falando sobre a necessidade de um Estado de Israel, um Estado palestino. O Jacques Wagner, que é líder do governo do Senado, é judeu. É um judeu e defende que a fala do presidente tem que ser entendida dentro de um contexto mais amplo. Acho que o presidente, que o Lula pisou na bola, errou na forma de falar, errou na forma de falar. Agora, fez, está feito, não está tão distante da realidade na medida em que o Israel realmente promove o genocídio. Está distante da realidade na hora em que compara o Lula. Esse foi o erro dele, mas também o Israel errou de várias formas na sua reação. Agora é baixar a bola e, junto, jogar para frente. Antes de ouvir o corte, vamos só ouvir. Eu li a transcrição do que disse o Pacheco. Vamos ouvir o que ele disse, então. Agora ele próprio fala, a gente ouve. Só um pouco, a gente vai liberar o áudio. E agora sim a gente vai conseguir ouvir o que disse o Pacheco. Lembrando que ele cobrou um posicionamento público do presidente Lula depois das falas do presidente Lula em relação à demanda, a guerra lá entre Israel e na faixa de Gaza com os palestinos. Vamos ver. Na semana, nós tivemos uma grande repercussão acerca da fala do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, numa missão que fez a África relativamente ao conflito entre Israel e o grupo Hamas e a Palestina na faixa de Gaza. De início, eu gostaria de reiterar o que este Senado Federal, através de sua presidência, já se manifestou de maneira veemente, que é a condenação veemente do ataque terrorista, e não há outro nome, um ataque terrorista perpetrado pelo grupo Hamas em 7 de outubro de 2023 contra civis israelenses. E, portanto, reiteramos aqui o nosso repúdio ao ataque e nossa sincera expectativa de que reféns possam ser libertados e possa haver o encaminhamento de solução pacífica desse conflito. Da mesma forma, esta casa, por sua presidência, gostaria de repelir e repudiar reações que, eventualmente, sejam desproporcionais e o uso de força militar e de violência em excesso que, porventura, tenha ocorrido na reação militar de Israel na faixa de Gaza. Portanto, são duas vertentes absolutamente naturais de se perceber o repúdio e a veemência com o objetivo comum de se buscar uma solução pacífica.